E em meio a tantas reclamações e precariedade do serviço, a Prefeitura de Ribeirão Preto anunciou aumento na tarifa do transporte coletivo. O bilhete passa de R$ 4,20 para R$ 5. O Executivo justifica que o reajuste é necessário por conta do aumento no preço do combustível e a variação do índice de preços dos veículos. Também alega que não há recálculo da tarifa há três anos. O decreto foi publicado no Diário Oficial de hoje e entra em vigor no dia 15 de fevereiro.